Pode beber, pode ter mais um no repertório Acesse pirateirocds.com.br Tá difícil pra mim, amor Não me ajuda a superar O nosso amor é lindo Mas tem muitos pinhos para atrapalhar Não tá difícil pra mim, amor Não me ajuda a superar O nosso amor é lindo Mas tem muitos pinhos para atrapalhar Seu pai não quer, sua mãe me xinga Mas eu te amo demais, menina Seu pai não quer, sua mãe me xinga Mas eu te amo demais, menina Me chama de vagabundo Porque no meu mundo Eu quero só nós dois E vamos se amar Viver momentos bons Sem pensar no depois Tu me chama de vagabundo Porque no meu mundo Eu quero só nós dois E vamos se amar Viver momentos bons Sem pensar no depois Pode beber, né? Sucesso, banda montagem Tá difícil pra mim, amor Não me ajuda a superar O nosso amor é lindo Mas tem muitos pinhos para atrapalhar Tá difícil pra mim, amor Tá difícil pra mim, amor Não me ajuda a superar O nosso amor é lindo Mas tem muitos pinhos para atrapalhar Seu pai não quer, sua mãe me xinga Mas eu te amo demais, menina Mas eu te amo demais, menina Seu pai não quer, sua mãe me xinga Mas eu te amo demais, menina Me chamam de vagabundo Porque no meu mundo Eu quero só nós dois E vamos se amar Viver momentos bons Sem pensar no depois Eles me chamam de vagabundo Porque no meu mundo Eu quero só nós dois E vamos se amar Viver momentos bons Sem pensar no depois Me chamam de vagabundo Porque no meu mundo Eu quero só nós dois Parceiro Douglas Brimacas Barão da Mora Tamo junto Patória Pinas de Roda Parceiro Cabeixão da Borracharia Porque no meu mundo Eu quero só nós dois E vamos se amar Viver momentos bons Sem pensar no depois Pode beber Eu quero só nós dois Mais uma pra tomar cachaça Edson Ribeiro O Pernambucano Solo meu tecladinho Bora É assim ó Eu sei que eu tô parado Nesse post Há mais de uma hora Minha atentoria é suspeita Mas me escute agora É que eu marquei com ela aqui Aguenta mais um pouco Que ela deve tá chegando aí Mas pensando bem Eu tô achando que ela nem vem E eu só tenho essa nota de cem Tudo que eu tinha pra gastar com ela Aô, frentista Esse sem conta eu vou gastar com água Me tira da reserva Põe só dez no carro Os outros noventa deixa pra eu beber Até ela aparecer Aô, frentista Esse sem conta eu vou gastar com água Me tira da reserva Põe só dez no carro Os outros noventa deixa pra eu beber Até ela aparecer Aô, frentista O repertório mais romântico do Brasil Pra tomar cachaça Eu tô achando que ela nem vem Tá com outra Essa nota de cem Tudo que eu tinha pra gastar com ela Aô, frentista Esse sem conta eu vou gastar com água Me tira da reserva Põe só dez no carro Os outros noventa deixa pra eu beber Até ela aparecer Aô, frentista Esse sem conta eu vou gastar com água Me tira da reserva Põe só dez no carro Os outros noventa deixa pra eu beber Até ela aparecer Aô, frentista Pra tomar cachaça Vai ficar olhando Vai levar Essa joia pra sua casa Olha, você tá ouvindo o sin E quem disse não pra tantos caras Pode beber Ela já se machucou demais Pomete que vai ser um bom rapaz E se ela dizer sim Cê pega e vai E não solta nunca mais E não solta nunca mais Outra dessa cê não acha Olha como ela te abraça E você ganhou de graça Corre que essa chance passa Corre senão ela escapa Vai ficar olhando Vai levar Vai ficar olhando e vai levar Olha, você tá ouvindo o sin E quem disse não pra tantos caras Ela já se machucou demais Pomete que vai ser um bom rapaz E se ela dizer sim Cê pega e vai E não solta nunca mais E não solta nunca mais Outra dessa cê não acha Olha como ela te abraça E você ganhou de graça Corre que essa chance passa Corre senão ela escapa Outra dessa cê não acha E você ganhou de graça Corre que essa chance passa Corre senão ela escapa Vai ficar olhando e vai levar Vai ficar olhando e tudo vai levar Edson Ribeiro Edson Ribeiro O Pernambucano O repertório mais romântico do Brasil Pra tomar cachaça, velho Hoje é pra tomar cana, viu? O repertório mais romântico do Brasil Bora Eu tropecei na sua beleza Na piadinha tive a certeza E fui naquela sede ao pote Eu investi pesado e dei sorte Agora para tudo pra me ouvir Tenho duas notícias Uma boa e a outra é ruim Qual você que é primeiro? Aqui a gente se casa Não surte, eu parto pro cruzeiro Fugiu por um tempo E pegar uma praia de boa No mês de janeiro O casa mobília A gente financia E paga em duzentas parcelas Juntar dinheiro Droga o carro Evita deixando a fora E o cofinho garante as férias E daqui a alguns anos Se quiser ter filhos A gente conversa E imagina na escola O menino chutando bola E lá brincando de boneca Meu parceiro é de toda a mídia Tamo junto, véi Gabriel, transações Agora para tudo pra me ouvir Tenho duas notícias Uma boa e a outra é ruim Qual você que é primeiro? Aqui a gente se casa Não surte, eu parto pro cruzeiro Fugiu por um tempo Pensa na adicção Tem que respeitar, véi Bora O casa mobília A gente financia E paga em duzentas parcelas Juntar dinheiro Troca o carro Evita deixando a fora E o cofinho garante as férias E daqui a alguns anos Se quiser ter filhos A gente conversa E imagina na escola O menino chutando bola E lá brincando de boneca O casa mobília O casa mobília O casa mobília A gente financia E paga em duzentas parcelas Meu parceiro Meu parceiro estoura dentro da mídia Meu parceiro mala da mídia Lá de Nossa Senhora das Dores Estamos juntos E daqui a alguns anos Se quiser ter filhos A gente conversa Imagina na escola O menino chutando bola E lá brincando de boneca Pra tomar cachaça O repensório Mais romântico do Brasil Mais uma pra tomar cachaça Pode beber, velho Final de semana tem Nós vamos para o bolão Ele cascara e bala Derrubar o boi no chão Final de semana tem Nós vamos para o bolão Ele cascara e bala Derrubar o boi no chão Vai rolar muita cachaça E o paredão ligado Cinco horas da manhã Nós botando pegada As vaquerinhas tudo beba Tudo toma do cachaça Querendo dançar a sofrência Com eu e cascara e bala Eu e cascara e bala Eu e cascara e bala Nós não perde a vaquejada Nós não perde a vaquejada Eu e cascara e bala Eu e cascara e bala Nós não perde a vaquejada Nós não perde a vaquejada E final de semana tem Nós vamos para o bolão Eu e cascara e bala Derrubar o boi no chão Final de semana tem Nós vamos para o bolão Eu e cascara e bala Derrubar o boi no chão Vai rolar muita cachaça E o paredão ligado Cinco horas da manhã E nós botando pegada As vaquerinhas tudo beba Tudo toma do cachaça Querendo dançar a sofrência Com eu e cascara e bala Eu e cascara e bala Eu e Sérgio Ribeiro Pernambucano Desce ele trabalhando Em nome de todos os cabarets do meu Brasil Nós não perde a vaquejada Nós não perde a vaquejada Eu e cascara e bala Eu e cascara e bala Nós não perde a vaquejada Podem Edson Ribeiro O Pernambucano Repertório mais romântico do Brasil Pra tomar cachaça Pode beber Tô aqui pra te contar Por aqui tá tudo em paz Tudo bem Eu já nem te amo mais Comecei a me tratar De você e quer saber Te esqueci Há uma semana atrás E aquela loucura De rodar pra Salvador Esquece E o negócio de calor Se fez uma cozinha maior Pra juntar a família ao redor Esquece Janta fora é bem melhor Coração receitou Coração receitou De oito em oito horas Uma dose de anti-amor Já tomei Funcionou Eu sou paciente Coração é meu doutor Coração receitou De oito em oito horas Uma dose de anti-amor Já tomei Funcionou Eu sou paciente Coração é meu doutor PS hoje eu ganhei alta Não sinto mais Tua falta PS hoje eu ganhei alta Não sinto mais Tua falta Eu tô aqui pra te contar Por aqui tá tudo em paz Tudo bem Eu já nem te amo Mas Comecei a me tratar De você Quer saber Esqueci Há uma semana atrás E aquela loucura De mudar Pra Salvador Esquece E o negócio de calor Parceiro não é teu carro Tamo junto parceiro Pra tomar cachaça Com um acessório Coração receitou De oito em oito horas Uma dose de anti-amor Já tomei Funcionou Eu sou paciente Coração é meu doutor Coração receitou De oito em oito horas Uma dose de anti-amor Já tomei Funcionou Eu sou paciente Coração é meu doutor PS hoje eu ganhei alta Não sinto mais Tua falta PS hoje eu ganhei alta Não sinto mais Não sinto mais Tua falta O repertorio mais amante do Brasil Parecia um bom negócio Você se desfazer de mim Você se desfazer de mim Agora tá distante Agora tá distante pai Foi a dor mais doida Com os outros vai Tudo que vai e volta Quem abre também fecha a porta Te perder Te perder Que bom que o arco cicatriza Mais um do repertório mais amante do Brasil Hoje é uma casa outra pra tomar cachaça E essa daqui vai pra toda a galera de Vitória da Conquista Dia 20 de julho tem um Pernambucano aí viu Farra do Vaqueiro Portal da Vaquejada Acesse pirateirocds.com.br Pirateirocds.com.br Me desculpa ligar essa hora Eu não quero que me fale nada Somente me escuta Eu não queria acordar você É que às vezes eu sei que sou chato E não meço algumas palavras Que às vezes machucam Eu digo que não deveria dizer É que ontem morri de ciúmes Sinto um cheiro de outro perfume Que não era seu E tem tão pouco o meu Já são três da manhã Tô aqui na boate Mantendo o disfarce que tá tudo bem O garçom perguntou Por que até agora eu não beijei ninguém Porque a noite passou Não me diverti nem fiquei à vontade Nessa onde é saudade Já são três da manhã Sei que até jurei Não me segurei Resolvi te ligar Pelo tom da minha voz Você já percebeu que eu quero voltar Vem aqui me buscar Eu prometo que agora vai ser diferente Dá outra chance aí pra gente Pra tomar cachaça Me desculpa ligar essa hora Eu não quero que me fale nada Somente me escuta Eu não queria acordar você Às vezes eu sei que sou chato E não meço algumas palavras Que às vezes machucam Eu digo que não deveria dizer Quem bebe cerveja sem álcool No choro pernambucano É dominado pela mulher Pode beber Pode beber Já são três da manhã Tô aqui na boada Mantendo no espaço Que tá tudo bem O garçom perguntou Por que até agora eu não beijei ninguém Porque a noite passou Não me diverti nem fiquei à vontade São três da manhã Sei que até jurei Não me segurei Resolvi te ligar Pelo tom da minha voz Você já percebeu Que eu quero voltar Vem aqui me buscar Eu prometo que agora vai ser diferente Da outra doce aí pra gente O repertório mais romântico do Brasil E como eu posso me entregar Mesmo sabendo que você só quer me usar Como eu posso dizer não Se é você quem dá as ordens do meu coração Eu tô namorando mas eu tô aqui Fazendo amor contigo outra vez Traindo minha atual paixão É, tem coisas que não dá pra explicar Como é que eu fui logo me apaixonar Por alguém que só quis brincar de amar Pra você Meu coração é 0800 É só você ligar que eu vou correndo Eu vou correndo, vou correndo Pra você Sou como uma latinha de cerveja Que você bebe e depois joga na lixeira Mesmo sabendo que só quer me usar Eu vou embora com vontade de te amar Acesse pirateirocds.com.br Pirateirocds.com.br Eu tô namorando mas eu tô aqui Fazendo amor contigo outra vez Traindo minha atual paixão Isso é bom demais, bora É, tem coisas que não dá pra explicar Como é que eu fui logo me apaixonar Por alguém que só quis brincar Galera de Aracaju, tamo junto Pra você Meu coração é 0800 Só você ligar que eu vou correndo Parceiro Benzinho Produções Pra você Sou como uma latinha de cerveja Que você bebe e depois joga na lixeira Mesmo sabendo que só quer me usar Pra você Meu coração é 0800 O repertório mais romântico do Brasil Edson Ribeiro Ô Pernambucano Pra você Sou como uma latinha de cerveja Que você bebe e depois joga na lixeira Mesmo sabendo que só quer me usar Eu vou embora com vontade de te amar Eu vou embora com vontade de te amar Mais um do repertório mais romântico do Brasil Pra tomar cachaça A gente nem ficou Mesmo assim eu não tiro você da cabeça E o pouco que durou Nosso encontro me faz duvidar Que o dia te esqueça Sei que pra nós dois um romance é Coisa delicada demais Não dá pra entender Que vivemos longe um do outro Bem melhor a gente deixar rolar Se entregar O meu fogo se apagou Vem queimar de novo E aí quando vem me ver Tô aqui esperando você E eu nem dormi O tempo já passou Já não consigo mais Me dominar Você me pensou E aí quando vem me ver Tô aqui esperando você Tô aqui esperando você Tô aqui esperando você E eu nem dormi O tempo já passou Já não consigo mais Me dominar Você me pensou E a gente nem ficou Olha o que me causou 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 E a banda Solta é claro É É que a gente nem ficou Mesmo assim eu não tiro E o pouco que durou Nosso encontro me faz O vida aqui um dia eu te esqueça Sei que pra nós dois Um romance é Uma coisa delicada de mar Dá pra entender O que vivemos Longe um do outro Bem melhor a gente deixar rolar Se entregar O meu fogo se apagou Vem queimar de novo E aí quando vem me ver Já não consigo Já não consigo mais Me dominar Você me pensou E aí E aí Tô aqui esperando você Eu nem dormi O tempo já passou Já não consigo mais Me dominar Você me pensou E nem ficou Olha o que me causou Minha banda Solta é claro Pode beber Bora de mais um do repertório Mais um monte do Brasil Edson Ribeiro Ô Pernambucano repertório Mais um monte do Brasil Pra tomar cachaça Pode beber Pra tomar cachaça Era tu que tava falando por aí Que não lembra de mim Já me esqueceu O culpado fui eu E que não tem mais volta Só um stories meu Beijando outra boca Na minha noitada Pra ver meu celular vibrar Com a notificação Dela de madrugada Já imaginou se passa Esse áudio teu chorando Querendo voltar pra mim E não aguenta mais É outra me beijando Já imaginou se passa Esse áudio teu chorando Querendo voltar pra mim E não aguenta mais É outra me beijando Pode beber Pra tomar cachaça Era tu que tava falando por aí Que não lembra de mim Já me esqueceu O culpado fui eu E não tem mais volta Só um stories meu Beijando outra boca Na minha noitada Pra ver meu celular vibrar Com a notificação Dela de madrugada Já imaginou se passa Esse áudio teu Querendo voltar pra mim E não aguenta mais É outra me beijando Já imaginou se passa Esse áudio teu chorando Querendo voltar pra mim Querendo voltar pra mim E não aguenta mais É outra me beijando É outra me beijando É outra me beijando Minha banda A banda Solta Eu disse O repertório mais amático do Brasil Boa bebê E deixa eu perguntar uma coisa Não tá dando certo entre a gente e quem cala com o sede Edson Ribeiro ou Barnabungano pra tomar cachaça A minha mão já não tá mais na sua A gente anda pela rua Separados, nem parecemos namorados A aliança virou enfeite do bem A nossa cama agora é só pra dormir mesmo E no carro parece que eu tô levando um simples passageiro Estranho Você me beija, minha boca estranha Seu carinho parece que arranha O seu abraço é tão solto, não consegue me prender Estranho Você me beija, minha boca estranha Seu carinho parece que arranha O seu abraço é tão solto, não consegue me prender Onde eu desconheci você A minha mão já não tá mais na sua A gente anda pela rua Sem parar, nem parecemos namorados A aliança virou enfeite do bem A nossa cama agora é só pra dormir mesmo E no carro parece que eu tô levando um simples passageiro Estranho Você me beija, minha boca Barbearia do trator Galera de Feliz Deserto, Alagoas, tamo junto Pra tomar cachaça Bora beber Estranho Você me beija, minha boca estranha Seu carinho parece que arranha O seu abraço é tão solto, não consegue me prender Pra tomar cachaça Seu cerveiro Ou perna bocada O meu CDC Seu cerveiro Tá bom Uma camis kommt Já Quή Eu te pedi Fui Quή Eu te pedi Eu te pedi Enqui E aí E aí E aí E aí Mais um do repertório mais romântico do Brasil Edson Ribeiro O Pernambucano Pode beber Eu não sei o que faço, te quero em meus braços, mas ela não quer Eu não sei o que faço, te quero em meus braços, mas ela não quer Vivo só pensando nela, chorando por ela, eita mulher Eu te dei meu amor, você me machucou, não posso mais ficar sem ter o teu calor Isso é ingratidão, o que você me fez, mas se for por amor, sofro outra vez Eu te dei meu amor, você me machucou, não posso mais ficar sem ter o teu calor Isso é ingratidão, o que você me fez, mas se for por amor, sofro outra vez Eu não sei o que faço, eu não sei o que faço, te quero em meus braços, mas ela não quer Vivo só pensando nela, eita mulher Eu não sei o que faço, eu não sei o que faço, eu não sei o que faço, te quero em meus braços, mas ela não quer Vivo só pensando nela, chorando por ela, eita mulher Eu te dei meu amor, você me machucou, não posso mais ficar sem ter o teu calor Isso é ingratidão, o que você me fez, mas se for por amor, sofro outra vez Eu te dei meu amor, você me machucou, não posso mais ficar sem ter o teu calor Isso é ingratidão, o que você me fez, mas se for por amor, sofro outra vez Eu te dei meu amor, você me machucou, não posso mais ficar sem ter o teu calor Isso é ingratidão, o que você me fez, mas se for por amor, sofro outra vez O repertório mais romano do Brasil E essa não pode faltar no CD do Pernambucano O repertório mais romano do Brasil pra tomar cachaça, pra relembrar E assim, tá tão difícil pra você também, né? O coração vazio, não vai sempre pé Buscando alguma direção Quantas vezes você escreveu e não mandou Pegou o telefone e não ligou Partiu seu próprio coração Eu tenho uma notícia pra te dar Isso não vai passar tão cedo Não adianta esperar Às vezes me bate o silêncio E vem o desespero Daí eu tento escrever Só que eu penso em você o dia inteiro Mas sempre haverá uma data Palavra, um olhar, um filme, uma música Pra de fato celebrar Um perfume, um abraço E um sorriso só Pra atrapalhar Só pra te fazer Só pra te fazer Lembrar de mim JL adesivos lá de Porto Real do Colégio O repertório mais romano do Brasil Pra tomar cachaça, velho As vezes me bate o silêncio E daí vem o desespero Eu tento escrever Só que eu penso em você o dia inteiro Mas sempre haverá uma data Palavra, um olhar Palavra, um olhar Pra te fazer Lembrar de mim Um perfume, um abraço E um sorriso só Pra atrapalhar Só pra te fazer Lembrar de mim Oh, saudade de amar Em que distância cruel Finge o que não me importo Seu coração tá em outra e o meu em você Mas eu não sei o que devo fazer Não vou ser longe de mim Eu disfarço que tá tudo bem Pra que fingir desse jeito Se eu não engano ninguém Na saudade eu virei refém Provedi tanta coisa Jurei não te procurar Mas o meu coração tá na mão E o desejo na boca E se eu te ligar de madrugada Com a saudade de amar Sentindo a sua falta E se você tiver acompanhada Desliga e desfaz Eu só liguei pra dizer Eu não consigo te esquecer E você longe de mim Eu disfarço que tá tudo bem Pra que fingir desse jeito Se eu não engano ninguém Se eu não engano ninguém Na saudade eu virei refém Com a saudade eu virei refém Acompanhada Acompanhada Desliga e desfaz Eu só liguei pra dizer Eu não consigo te esquecer Eu não consigo te esquecer